Pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra lembrar vocês que agora é o finalzinho de novembro, falta um mês pra nossa próxima edição do Intensivo do Indog Workshops. Essa oportunidade é sensacional, principalmente pra vocês que estão entrando na profissão ou já trabalham com cães em algumas férias, seja pet sitter, seja passeador, seja destrador, vocês querem abrir um pouco mais o leque de vocês de conhecimento, essa é uma oportunidade bem bacana, tá? A gente discute lado de negócio, lado de desenvolvimento pessoal, qual é o seu perfil, que profissão você se ajustaria melhor e a gente fala muito, mas muito sobre a parte de comportamento canino e como ele se aplica em todas essas profissões, em situações reais, do mundo real urbano. Então, é uma oportunidade legal, é um curso bem diferente, é uma dinâmica bem completa que a gente montou pra que vocês saiam com uma gama de informação mostrada de uma maneira diferente, talvez mais próxima do que vocês veem na realidade de vocês todos os dias. Então vai ser agora finalzinho de novembro, essa é a segunda edição, vai ser bem bacana, as turmas são pequenas, então não deixem pra última hora, é uma oportunidade legal, o grupo é pequeno justamente pra gente potencializar o aprendizado de cada um de vocês. Então, dá uma olhada no site, em dogworkshops.com barra curso, tá tudo explicadinho lá pra vocês, tá bom? E agora no comecinho de dezembro também tem seminário de coleira eletrônica, a gente falou bastante sobre isso aqui, e coleira eletrônica é uma ferramenta sensacional, e esse seminário vai dar pra vocês a oportunidade de aprender tudo desde o comecinho, o que modelos usar, como usar, como ajustar, como introduzir e como pôr em prática o treinamento na vida real urbana, doméstica e social, tá? Oportunidade legal também vai ser 1 e 2 de dezembro, todas as informações estão no site em dogworkshops.com, tá bom? De novo, turmas pequenas, potencializando o aprendizado de cada um de vocês, vai ser uma oportunidade fenomenal, não deixem pra depois, tá bom, pessoal? Se tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, e a gente se vê por lá.